A Bosnia-Herzegovina foi, de resto, a primeira intervenção de paz na história das Forças Armadas Portuguesas. Pelo país passaram milhares de soldados que ajudaram a estabilizar a região e que criaram laços afetivos com os habitantes locais. RTP mostra-lhe agora um pouco dessa história de 10 anos, marcada por momentos felizes, mas também por algumas tragédias. Diversos céus e terras temos visto. A divisa do 2º Batalhão de Paracadistas não é só uma frase bonita. Deste batalhão, acortelado na área militar de São Jacinto, saíram mais de 2 mil soldados para a Bosnia-Herzegovina. Aos 28 anos, o cabo Freitas conta duas missões na Bosnia, primeira em 99, depois em 2005. Foi espetacular relembrar os primeiros tempos lá estive e ver o desenvolvimento daquele país e o estado em que ele estava depois de passar de 5 anos. Como é que foi? Que diferenças é que lutou? Está ótimo o país, desenvolveu bastante, está mais calmo, as pessoas vivem melhor. Quem passou pela Bosnia fala do país com um brilho nos olhos. Ali ganhou uma família. Nós quando partimos para uma missão, deixamos aqui uma família com 10 ou 12 elementos e passamos a ter 200 ou 300. Eu penso que momentos marcantes são aqueles momentos de Natal, passagem de ano, em que as saudades de casa e dos nossos entes queridos notam-se mais. Mas é de certa forma com matada e preenchida por camaradas nossos que nós temos ao nosso lado e que vivemos ao lado deles durante 6 meses. Passaram pela Bosnia milhares de soldados portugueses. Muitos deles ficaram acortelados em Doboi, uma pequena cidade no norte do país. Ali montaram uma estrutura militar capaz de dar resposta a 3 dos 10 anos de missões. O capitão Vieira esteve lá em 2005. Viveu os melhores momentos do acortelamento. Nós comemos a sustentação da força, o apoio de serviço estava todo ali à mão de semear. Pode-se dizer mesmo que não faltava nada. Portanto, eram excelentes condições. Muito boas condições. Por isso é que nós dizíamos muitas vezes que era o melhor corredor de português. A voz de taxa ajuda a dar colorido às muitas histórias que a máquina fotográfica registou. Os instantâneos documentam o trabalho português no terreno ou a forte ligação dos militares à comunidade. É o exemplo da ajuda que prestaram a este orfanato. Todas as semanas levavam comida e ajuda médica. Todas as crianças eram ou vítimas de maus tratos, portanto, de famílias estressadas ou, portanto, crianças carenciadas, como é lógico, ou órfãos de guerra. Portanto, tinham perdido os pais na guerra. As fotografias também não escondem que os invernos nem sempre foram fáceis. Cheguei a atingir temperaturas de 22 graus negativos, 22, 25 graus negativos, num retransmissor que nós tínhamos, que estava a 2.200 metros de altitude. Temperaturas bastante baixas, como é a vida. A preparação militar ajuda a contornar o frio, mas não fintou a dor provocada pela morte dos 5 militares portugueses que morreram no terreno. Dois soldados portugueses morreram ontem num acidente na Bósnia. Os militares faziam uma patrulha de rotina quando a viatura, Chaimit, onde seguiam, se desprestou e caiu numa razão. Primeira homenagem aos soldados portugueses que morreram na Bósnia. Na explosão, morreram dois portugueses e o italiano. Estive no local onde eles forneceram. É sempre triste, a bem dizer, um irmão que perdemos sempre. Depois vários outros curiosos se juntaram com o cabo para verem o objeto que veio explodindo de súbito. Dois portugueses mortos... Foi um dos primeiros militares a chegar à Bósnia. Foram três missões, a primeira ainda em 91. Mesmo quando estava em Portugal, as cartas traziam as notícias. Vítor Ferreira viveu a guerra de perto. Nesta fotografia estamos a ver a destruição seletiva de aldeias muçulmanas na cidade de Fatshá. Nós passávamos de manhã para recolher, não só mortos como feridos, e para os levar para o hospital. Então, em 96 foi uma missão, eu diria, de alto risco, por várias razões. Primeiro, porque as forças militares, as forças portuguesas, não estavam preparadas para este tipo de conflito. Segundo, porque a organização das forças, pese embora o esforço que foi feito, não foi o mais adequado. Foi o possível, mas não foi o mais adequado. Há três anos que está na reserva. Considera que a Bósnia foi o momento mais alto de 28 anos de carreira militar. Nota-se pelos livros. Portanto, tudo aquilo que saía de pessoas que conhecia ou que tiveram alguma relevância na Bósnia, eu comprava e lia. Muitos livros, nenhum ainda capaz de dizer se a Bósnia está ou não preparada para viver sozinha.